Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu ganhei no evento que teve aqui da Inflo Beauty. É um evento da Muriel, dessa empresa aqui, tá? Da Nova Muriel. E é um evento voltado pra blogueiras, youtubers, e eu participei. E no final nós ganhamos, né? Ganhei como todas as meninas que estavam lá, ganhou. Alguns produtinhos e eu vou mostrar pra vocês, todos eles, tá bom? Eu vou começar aqui pela maleta. Eu ganhei essa maleta aqui. Como o evento era um evento teen, apesar de que tinha pouquíssimos jovens lá, pouquíssimos adolescentes, eram mais adultos mesmo. Mas todos ganharam essa maleta. Essa maleta é da Alizena Teen, que vem com o shampoo, o condicionador, a máscara de tratamento e o finalizador, tá? Aí cabelos mais lisos e sem frizz. Essa aqui é a Alizena Teen, veio aqui nessa maletinha, bem bonitinha, ó. Bem pesada também. Ela é bem grandona. Aí as princesinhas aqui, ó. Essa aqui eu vou dar pra minha irmã, que ela é adolescente. Aí eu vou dar pra ela. Aí esses outros produtinhos aqui, gente, vieram todos nessa sacolinha aqui, ó, da Alizena. Aqui, ó, veio. Veio bem pesada, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Aí deixa eu começar aqui por aqui. Veio shampoo e condicionador, gente. Essa linha aqui, na verdade todos esses daqui, tá? São lançamentos, ainda não tá pra vender. São lançamentos aqui, inclusive todos eles vieram atrás, ó. Amostra grátis para a Inflo Beauty. Aí esse daqui é o lançamento pra quem tem cabelo ondulado. Aí fala que ele tem amido de milho e açúcar. Cabelos hidratados e sem frizz. Não quer focar. Para cabelos ondulados. É pra cabelos ondulados, tá, gente? Todos eles eu vou depois fazer resenha, depois de eu usar bastante. Aí eu faço resenha pra vocês, tá? Aí dessa linha aqui de ondulados veio o shampoo. O condicionador. Que ele fala aqui que ele tem oi protein. Não, não, minto. Não é esse aí, não. É outro. Depois eu já mostro pra vocês. Aí vem também a máscara de tratamento aqui, ó. Tá? Máscara e hidratante. Tem amido de milho e açúcar. Aí por fim da linha tem esse ativador de ondas. Tá? Aqui ele tem 300ml, tá? Aí aqui, ó. Eu ganhei também shampoo e condicionador dessa linha aqui. É Lisoético Shampoo Fio Pool da Maria Banana. Hidratação lacradora. Receitinhas de Vando. Lisoético. Lisoético. Esse aqui é o shampoo. Tá? Ó. É inspirado numa bananinha aqui, ó. Cabinho. Aí veio o condicionador. Também a mesma coisa. 250 ml. Todos eles é a amostrinha, tá? Ó. Essa aqui é a Ana Clara quebrou a tampinha. Ela foi curiar o que que era e deixou cair no chão. E... Esse aqui é a máscara de tratamento, tá? Lisoético Maria Banana Lacradora. Aí, gente. Esse aqui, desde o dia... No dia posterior ao evento, eu usei. E tô usando desde o dia. Desde lá pra cá. Tá? Até mais leve do que os outros. Tá? Esse daqui é uma linha, é... Alisena, lisas e longos. Cresce cabelo. Pra cabelo, né? Liso. Não somente liso, né? E... Pra crescer o cabelo. Ele tem whey protein hidrolisado. Pra cabelos em sofrimento. Defrisagem imediata. Uso diário. Sem sal, sem fumol, sem tio-glicolato, de amônia. Tem 300 ml. Tem ácidos éticos, depantenol, composto de aminoácidos, óleo de rícino e vitamina A. Aí eu tô usando, tá, gente? Aí o shampoo, o condicionador, tá? Aí tem a máscara de tratamento. Ó. De quanto ela tem? 300 gramas. Tá muito ruim aqui, gente, focar. Mas ela é de 300 gramas, tá? E o finalizador. Já adianto pra vocês, gente, que eu gostei. Eu gostei mais dessa aqui do que da... Daquela... Da normal, tá? Eu gostei bastante, mas depois eu vou fazer uma resenha mais detalhada, tá, gente? Pra vocês, nessa linha aqui. Igual eu fiz da Alizena, né? Usei ela por volta de 5 a 6 dias. Quase uma semana eu utilizei. E já deu pra mim ter uma noção, né? Do que deu no meu cabelo. Até fiz no resenha pra vocês. Teve até algumas pessoas aí em grupos de WhatsApp, Facebook, etc. Chegaram a dizer que eu usei apenas uma vez e que a pessoa tava indignada. Como eu fui fazer resenha usando uma vez apenas o produto, né? Só que assim, a pessoa se precipitou. Nem sequer chegou a assistir o meu vídeo inteiro pra ver que no próprio vídeo fala que eu usei em torno de umas 5 vezes. E já quis dizer, meteu o pau no produto. Eu não meti o pau no produto. Apenas fui sincera durante aquele quase uma semana que eu utilizei, né? Mas a pessoa falou que eu usei uma vez, saiu falando por aí e depois eu meti o pau no produto. Mas eu não meti o pau no produto, tá? Mas depois eu vou falar, tenho mais uma observação sobre a Alizena. Que assim, eu... Deixa eu pegar ela ali pra vocês. Ó, eu peguei. Eu só tô sem o shampoo aqui que eu acho que tá no banheiro, tá gente? Eu voltei a utilizar ela depois que eu fiz a resenha. Eu ia doar ela. Porém, eu... Acabou que eu não doei. Deixei ela parada lá no estoque das coisas. E não utilizei. Aí depois ficou me incomodando. Fui ela parada lá, cheia. Então, aí eu falei, ah, vou usar, né? Aí eu peguei e voltei a utilizar. Porém, eu não fui fazer, não passei secador pra ativar o calor. E eu usei como um shampoo normal, tá gente? Perdão. Usei o shampoo, usei a máscara, usei o condicionador e depois o finalizador. Ele secando naturalmente, eu notei uma hidratação, um cabelo leve, gostoso assim, sem tá ressecado. Igual quando eu passo o secador, acho que o efeito que aqui fala, que é pra deixar liso, no meu cabelo não fica. Não adianta. Meu cabelo não fica liso, hidratado. É com o secador. Já passei diversas vezes e não deu certo, tá? Agora, deu certo assim, usando e sem finalizar com nada. Só os produtos mesmos deixando secar naturalmente. O secador, ao invés de dar o efeito liso, ativar o calor, igual promete aqui, no meu cabelo ele resseca. Como vocês mesmos viram o meu cabelo, né? Mas ele é um produto bom pra usar assim. Deixar secar naturalmente, tá? Não dá o efeito liso, mas ele alinha bem e hidrata bem. Coisa que se eu usar o secador, ele já não fica, tá? Isso eu observei depois que eu voltei a utilizar o produto sem usar o secador, sem usar chapinha, sem usar esse tipo de calor, tá? Eu não sei qual é o efeito reverso que dá aqui no meu cabelo. O que é que fala, né? Que ativa com o calor, porém, meu cabelo não deu certo, tá? Mas, é... E é isso, gente. Depois eu vou fazer resenha... E é isso, gente.